Música Pessoal, o sol já está se recolhendo Maisão bonito, hein? Litoral de São Paulo, olha que imagem bonita, né pessoal? Olha, maravilhoso, ó, mata-não Música atlântica, o salzão já está indo-se embora, ó As pessoas fazendo suas caminhadas Praia da Baleia, a Praia da Dona Gélica Que bacana, né pessoal? Litoral de São Paulo, muito bom, hein? Só não tem o calor do Nordeste, só no verão mesmo, né? Estamos na primavera Mas é muito bom, aqui tem Mata Atlântica Umidade 80% Ó, bom demais, né gente? Mar de águas claras, limpas, ó Maravilhoso, maravilhoso Bom demais Maravilhoso, Maravilhoso! Nen政治... Maravilhoso, Nenssen! No, Francia! Maravilhoso! 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 Legal, não é? Você viu o que é lindo, não é? É. Que vida maravilhosa! Maravilhoso, maravilhoso! Gente, bom dia, bom dia! A gente linda, bom dia! Uma ótima tarde, excelente! Boa noite a todos vocês, não sei o horário que você vai estar assistindo os nossos vídeos. Estamos numa belíssima praia. Estamos na praia da Dona Gênica, da Loira Praiana. Praia da Valeia. Praia da Valeia. É. Eu já parecia que não ia dar um dia legal, mas deu, não é? Um dia curto, agradável. Maravilhoso, não é? Realmente, gente, acordamos umas três e meia da manhã, mais ou menos, e o sol começou a aparecer, aquele sol foi bem bacana, e depois, de repente, o tempo começou a ficar nublado. Aí, eu pensei, poxa, já era, não vai ter como gravar nas praias. E depois, o sol foi bem bacana, e depois, o sol apareceu. E agora, o que começou? A senhora não tá triste, não, né? Ah? Por quê? Eu não sei, não sei, porque a senhora só devia estar alegre, né? Porque a senhora tá na praia, que pertença a senhora. Tá feliz? Muito feliz. É? Pena que o sol se escondeu. Tá, tá. Mas, eu tô aprendendo com o que eu tá nisso, não é? A senhora tá na sua praia, né? Ainda mais com saúde, que é o mais importante, e outra coisa. Uma visão dessa maravilhosa. É. Acho que eu vou botar uma pergunta. Dona Angélica, a senhora é tome jeito. Eu estou somente acompanhando o ritmo das pessoas que são atleta. Atleta? É, atleta. Já viu aquela piada? Diga, diga. Rico correndo é atleta. Atleta. E pobre correndo é? Tá correndo. Tá correndo. Uai, o pobre é o sol correndo o dia inteiro, uai. Hã? Eita, mas que paraíso. Gente, estamos numa belíssima praia. Aqui, no litoral de São Paulo, né? Litoral de São Paulo. Gente, uma coisa que eu admiro e acho lindo, que é muito preservada. A Mata Atlântica. Isso é verdade. É um litoral de São Paulo. Isso é verdade. E olha que estamos em beira-mar, hein? Subindo assim, uma mata. Muito bacana mesmo. Bacana mesmo. Olha que margem. Eu não sei se você vai conseguir, não sei se você vai conseguir, se puxar no sol. Ah, mas morar lá? O que é seu é? Ah, lá naquela casa, lá em cima. Não, dona Angélica, ali é Camburizinho. Lá tem acesso. Lá é Camburizinho, ó. Você vai subir lá? Não, vou não. Eu estou admirando. Ah, tá. A Mata. Ah, tá. Ó, aquela lá assim, ó. Olha lá. É uma ilha, ó. Eu acho que lá não tem moradores. Não é? Né? Aí, ó. Angélica. Dona Angélica. Pô, mas é isso, rapaz. Eu acho que você está precisando tomar o LMX. É eu? Por quê? Mas só quando chega na pousada. Claro, claro. Já viu, não é o ditado não, né? É o ditado. Se dirigir, não beba. E se beber, não dirige. Isso é coquetíssimo. Concordo plenamente, gente. Porque a bebida, vocês sabem disso, né? Você tem que estar em um ambiente. E depois dali, você já vai. Desmaia e tá tudo zero. E hoje em dia, o casal praiano, gente. É... Ficamos aqui no Barujá, uns 15 dias. A noite, nem saímos. Antigamente, bem antes da gente ser youtuber, praticamente toda noite o casal praiano saiu. É. Sabia? E hoje, a gente somos mais cientes também. Não é porque somos youtuber, mas somos mais cientes. Porque, gente, realmente, bebeu, bebe em casa. Ou se não, vai de Uber. Vai de Uber, vai de Uber. Gente, agora, litoral de São Paulo, é uma visão linda, gente. Viajamos pelo Nordeste, não foi? E... 54 dias. Fui parado em duas blitzes. Uma blitz fez uma fome. Graças a Deus. Verdade, gente. Né? Olha... Eu não, não vou mentir. A dona Angélica, sim. Mas você pode, você não dirige. Eu sou... Não sou a passageira, então eu posso tá tomando o meu vinho. Pode ficar à vontade. Mas o seu hélio não, é na água. Aí sim, quando a gente chega na pousada, é que o seu hélio vai e depois dali... Pronto, desmaia e acabou. Gente, que lugar lindo. Tá de parabéns, o litoral de São Paulo. A Mata Atlântica, realmente aqui é bem, bem, mas bem conservada. Né, seu hélio? Preservada. Preservada. Conservada e a dona Angélica. Conservada. Pera aí que eu volto aí, pra gente confirmar. Se tá conservada mesmo. Entendeu? Eu sabia que ia falar isso. Vamos ver se tá conservada. Preservada. Chegue mais, se a chegue mais. Pera. Preservada. Conservada, né? E a senhora conservada. Preservada. E a dona Angélica? Conservada. Tá conservada? É. Dá um caldo. Dá um caldinho, dá um caldinho. Tá bom. Beijo, beijo. Um beijão. Fica com Deus. Vamos que vamos. Mostrando as belíssimas praias aí do nosso lindo Brasil. Que Deus continue te abençoando. Que Deus abençoe a todos vocês. Principalmente também essas pessoas que estão na estrada. Que não é fácil, gente. O casal praiano, a loira praiana, ficamos 54 dias na estrada. E não é fácil. Então, um abraço. Um beijo no coração. E que o papai do céu proteja todos vocês que estão sempre na estrada. Os caminhoneiros, né? O nosso amigo aí. Olha a onça motorista. Cláudia Alcântara. Um beijo, meu amigo. Todas também as meninas que são também caminhoneiras, né? E todos os youtubers também que estão aí nessa caminhada, nessa jornada. Igual o casal praiano e a loira praiana. Beijo e sucesso. Beijo. A todos os youtubers e a todos os caminhoneiros e caminhoneiras. E a todos vocês, claro. Beijo, gente. Praia da Valeia. É a minha praia. É a nossa.